Uma garota foi morta brutalmente no vácuo, bem toxico isso Esse usuário gacha assassino e um lobo muito filho da puta, mas o Henrique é ira salva Por ligar um portal para o vácuo, Raquel está Sergipe superando na magia Vesti em mano esse lugar tá total vazio, não deve ter ningun Puta que pariu em veio, outra gacha morta por fazer sexo, quando Sergipe tem golpe do jogo do tigre Nossa, caramba o que aconteceu para eu ser doido? Destruída sem motivo em garoto ou isso Bem você só morreu por um lobo desgraçado que só sabe lacra Caramba porque seu braço estaria ensanguetado pra cacete Isso e um pacto de sangue onde as pessoas fiquem ensanguetada É, 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 que coisa E agora menino, como iremos sair daqui? Aqui o mundo vacuou, não trouxe minha esmeralda, e só com frases Mas você sabe a frase certa né gatinho Claro né que eu sei, assim safadinha A dafa seguirá para a cor e para imã, a tnias, a tnias E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto